bom dia aventureiros estamos aqui no mato grosso do sul reunidos aqui com nossos amigos nossos familiares estamos aqui acampando na combi cebolinha estamos almoçando agora é isso aí aventureiros se você chegou agora segue lá combi cebolinha no instagram e cebola cuidado e aí rapaziada para quem tiver assistindo o vídeo olha como aqui no mato grosso do subsistema e aí olha aí ó costelão aí ó olha aí ó meu amigo ciro o ciro é o nosso lado oficial de que nós temos lá na região ele é lado do rio grande sul mas essa eu não sei se ele conhecia esse equipamento aqui ó é que show cara meus parabéns falou tá quantas horas de fogo quatro horas quatro horas de fogo é umas cinco horinhas de fogo é por aí começou lá olha o costelão agonizador e aí e aí e aí e aí Numa Lilia lá, olha Lilia. Olha Lilia. Olha Lilia. Olha Lilia. Vem aqui, se não for. Vem aqui. Vem aqui, se não for. Vem aqui, se não for. Divisa com o Paraguai. Aê galera, segue a Kombi Cebolinha. A Cebola está aqui, olha, todo fresco. Rumo ao Paraguai galera. Bora, seguia com a Cebolinha. Cebolinha de plantão, não esqueça de deixar aquele like maroto aí. Isso aí, olha. Pedro Juan Cavaleiro. Pedro Juan Cavaleiro. Então, aventureiros, estamos passando agora em frente à maior faculdade do Paraguai. Então, aqui pelo lado direito, naquela rua, é o Paraguai. E nós estamos andando aqui no lado esquerdo, que é território brasileiro. Aqui é a dita fronteira cívica, né? Que fala. Isso. Então, aventureiros, essa rua aqui é Paraguai. Aqui é onde nós estamos andando, é território brasileiro. Ela é paralela, só que é rua de calçamento. Um pedaço é barro. E nós aqui é... A sol. A sol. A sol. A sol. A sol. A sol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que nem sinaleiro não tem. Ah, sobrinha linda da tia. Olha a nossa querida tia Cebolinha. Olha esse conjunto, gente. Que lindo. Nossa. Olha esse mesmo. Eu não quero, hein? Dá de chapéu na tua cabeça. Opa. Dá de chapéu, ó doido. Não, mas você tem que botar a carinha dele pra frente. Não, a carinha tá aqui. Tá aqui. Tá na sua cabeça? Olha os vestidos, Maria. Que bonitos. Olha que lindos. Olha que maravilhoso. Aê! Check! Mochilas compradas para ir para o Peru. Aê! Eu vou pôr tudo dentro do mundo que é mais fácil. Opa. Tem umas mini combinhas ali também. O seco. O Lucas, vem cá. O Lucas. Ah, tá ali. Aqui tem a menorzinha. Quanto tá a combi? 25. 25. Olha aquela ali, Lilian. A pequenininha. Ah, que fofinha. Olha o tapinho. Esse tá 18. Ai, que lindas. Ah, não. Não, essas são lindas, não? Mas tem uma coisa mais legal do voo da Estrada. Tá aí, cebola. 20 reais, galera. Pode-se servir à vontade. Olha só. Não tem mais a fatinha? Não dói, olha aqui. É uma luz que eu só come sozinha. Olha só, galera. Pode-se servir à vontade. 20 reais. Apenas 20 reais por pessoa. Maria Eduarda tá ali, ó. Já achou o lugarzinho dela. Já pegou a carne dela. Pegou umas casquinhas, né? Tem casquinha aí, tá boa. Pode tirar. Tá aí, Lucas. Vamos lá. Pra mim, pode ser que ela é mais gordinha, mais suculenta lá. Não é mais gordinha. Então, aventureiros, agora eu vou comprar. Esse produto que é parecido com, colonial, parecido com o nosso pão de queijo brasileiro. É chipa? Chipa. Chipa. Isso. Olha só, galera. Cinco reais. E aí, esse aqui é assim. Esse daqui? É. Isso. Essa colinha? Quero. Cinco reais, aventureiro. Vamos comer aqui o chipa do Paraguai. Graças. Então, aventureiros, estamos de Kombi Cebolinha pelo Paraguai, galera. Tá aqui, ó. Estamos no Paraguai. Uhul! Andando pelo Paraguai, Cacombe Cebolinha, aventureiros. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Olá, e aí Cebola, está em território Paraguai Pedro Juan Cavaleiro Aconde Cebolinha lá, galera Trouxe a gente para o Paraguai Está aí, o maior shopping da América Latina De importados, aventureiros Vamos lá conhecer esse shopping aqui Maravilhoso Aqui está toda a nossa família, galera Estamos todos juntos hoje, passeando aqui Com a Cebolinha, com o Cebolão Se encontraram de novo? Aí, camping da família Piluá Galera, olha aqui, presente no Paraguai Só lembrando, quem estiver viajando por Santa Catarina Na região de Pomerode De Pomerode, não esqueça de visitar o campo da família Piluá Está entre os três melhores campos que eu tive até hoje Com a recepção do Rodrigo e a Michele Rodrigo, dez é pouco Multiplica isso aí, valeu, por dez vezes dez Show, um beijão de Cebola e família Então, aventureiros, estamos entrando aqui Agora, no shopping China Medi a temperatura aí, ó 35 Olha que show Então, galera, aqui, ó Tu entra no Paraguai E a máquina já mede a tua temperatura, ó Eu estou com 36 Eu estou com 36 Muito interessante, hein Quanto? 36, amor Tu tá 36 também Estamos todo mundo bem, graças a Deus Tá aí, galera Não consigo ver o meu Não, viu, amor? Não Vamos, amor Vamos Ó, nós não podemos se perder agora Olha lá os dois, ó Vamos, então, aí, pessoal É a... Aqui é Shopping China No Paraguai É China, né? É um peixe gigante O que que é aquele peixe lá? Peixe gigante Hum Meu, que lindo, né? Tá aí, aventureiros Estamos dentro do Shopping China É o maior shopping da América Latina de importados Quanto? 150 150 150 Não, a minha ficou ótima Maravilhosa Tem um castelo aqui Quer ver o castelo? Aventureiros Estamos aqui No Shopping China No Paraguai Paraguai Tá aí um belo motorhome Aqui Galera, olha aí, ó Maravilhoso aí esse... Hã? New Way Motorhomes Lá tá a bandeira do Paraguai Que eu estou aqui em território Paraguai Lá tá o Brasil A bandeira do Brasil E cadê a Kombi Cebolinha? Ó, tamo indo Vamos, meu povo? Vamos Corre, Noura E aqui tá a Kombi Cebolinha No Paraguai Então, aventureiros Estamos aqui no Paraguai Cebola resolveu aí Abastecer a Kombi Ó, minha linda Vamos ver quanto tá o preço da gasolina Aqui no Paraguai Quanto tá a gasolina? 6,58 Quanto tá a gasolina? 6,58 6,58? A vermelha tá 5,59 Vamos colocar amarela aí Então, aventureiros Então, aventureiros Tá 6,98 A gasolina amarela Aqui no Paraguai A gasolina vermelha É mais barato Mas a gente 5,90 Mas a gente não vai colocar A gasolina Vermelha A gente só vai colocar a gasolina Amarela Nós somos verde e amarela Vermelha Ah, é verdade? Vou dar com o soldadinho Deveu pro cara Um carro lá Que ela escapa Deixa eu ver aqui Ok O Cebola quer dinheiro? Não sei o que, vai dar. Na verdade aqui está em Guarani, né? 200 mil Guarani, daí vai dar, vai fazer o câmbio. Dá quanto o câmbio? Mais pelado em traje. É, olha. Olha, está 22 vizinhos. 2, 4, 5, 8. Vem de 6,58 o preço em reais. Vai dar 147,70. 147 reais para encher o tanque da Kombi Cebolinha. Aê, Cebola. Vai nele? Não, não, está tudo certo. Está tudo certo. Só um dia eu vou pagar ainda não. Olha o Pix, olha o Pix. Valeu, amigo. Obrigado. Então é isso aí, galera. Estou finalizando esse vídeo. Estamos retornando aqui para Ponta Porã, onde a gente está na casa de familiares. Nós, com a Kombi Cebolinha, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Aqui, a família Piluá, no Campo de Pomerode. Quem estiver passando por Santa Catarina, a região não deixa de visitar o Campo da Família Piluá, do nosso amigo Rodrigo e a Michele. Nota 10. Isso aí. Cebola passeou hoje por todo o Paraguai. Que camisa aí, ó. Show de bola. Galera, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e bora para casa. Fiquem com Deus e bora para casa. Bom dia, aventureiros. Estamos retornando do Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. Agora é umas 6 horas da manhã. Já viajamos à metade. E agora estamos pegando esse belíssimo amanhecer do sol. E agora estamos pegando esse belíssimo amanhecer do sol. E agora estamos pegando esse belíssimo amanhecer do sol. E agora estamos pegando esse belíssimo amanhecer do sol. Tá vizinando o sol. E então, eu tô com esse ansio. Vamos lá.